Quem é que nunca ouviu falar sobre a vitamina D é muito, mas muito falada em todos os canais relacionados à saúde, em todos os sites, em todos os blogs relacionados à saúde, muitas pessoas falam sobre a vitamina D. Inclusive hoje existem algumas formulações já no mercado para serem vendidas para você, daí que tem vitamina D, que tem vitamina K2 e algumas outras vitaminas junto. Agora, o que a maioria das pessoas não sabem é que para prevenção de algumas doenças existem algumas dosagens que devem ser respeitadas. Isso aí diz respeito aos nutracêuticos, à nutrigenômica. Por exemplo, para prevenir o raquitismo em crianças principalmente, você vai precisar de nada mais do que 15, 20 nanogramas por ml de vitamina D no seu sangue. Agora, para prevenir, por exemplo, um câncer, aí a coisa muda de figura, você vai precisar de mais de 50 nanogramas por ml de vitamina D no seu sangue, que você pode fazer com certeza esse exame, que é o 25-hidróxido D. Então, para prevenção e alguns tratamentos específicos de doenças, principalmente doenças autoimunes, existem muitos profissionais da saúde que já utilizam a vitamina D em altas doses. Não adianta você estar usando aí baixas dosagens. Você vai prevenir um tipo de doença, mas você não vai conseguir de maneira nenhuma prevenir outros. E a maioria dos profissionais de saúde tradicionais, principalmente os da medicina, não sabem a respeito de nutracêuticos, não conhecem sobre hipogenética, não conhecem sobre nutrogenômica, não conhecem, não estudam nada a respeito disso. Daí o que é mais fácil fazer? Dizer que isso não funciona, que isso não existe e que os estudos relacionados não provam nada. E muitos dizem que não existem nem estudos relacionados a esses pormenores, no caso, por exemplo, da prevenção de doenças. Não adianta, a suplementação nos dias atuais é muito importante, já que os alimentos que a gente tem no dia a dia não conseguem fornecer a você uma quantidade adequada de nutrientes. Principalmente no nosso caso aqui, a vitamina D. Pessoal, não toma sol mais, fica todo mundo fechado dentro de casa com uma luz artificial sobre a sua cabeça, não produzindo vitamina D. Muitas pessoas estão se queixando de muitos problemas que estão relacionados à vitamina D. Alguns profissionais da saúde ultimamente têm pedido o exame de vitamina D, mas a maioria deles não faz o pedido de vitamina D no sangue. E pra falar a verdade, os valores de referência que vêm no exame também não estão muito adequados, já que muitos deles dizem que se você tiver aí com 20 nanogramas por ml no seu sangue, tá muito bom. Mas essa não é a verdade, isso não corresponde à verdade. A suplementação é muito importante, como eu já disse pra vocês. E já pegando o gancho aqui que eu tô falando sobre suplementação, se você quiser comprar suplementos de qualidade com matéria-prima importada dos Estados Unidos e da Alemanha, você pode fazer isso aí do conforto do seu lar. É só você clicar aí no seu computador ou no seu smartphone e acessar o site ladir.com.br, www.ladir.com.br, e você vai conseguir comprar o seu suplemento com matéria-prima de qualidade. E isso vai chegar bem rapidinho pra você aí no conforto do seu lar. Muitos de vocês que me acompanham aqui no canal sabem da importância da suplementação de algumas vitaminas e minerais que a gente quase não encontra nos alimentos, principalmente na alimentação do dia a dia. Então se você pensou em suplementar suplementos de qualidade é na loja ladir.com.br E também você pode aviar a sua receita aí na loja Farmene, que é uma farmácia de manipulação que tá lá em Piracicaba, São Paulo, produzindo pra você produtos de qualidade, como eu já disse, com matéria-prima importada. Isso vai garantir o sucesso do seu tratamento ou vai garantir com certeza uma prevenção peculiar pra sua saúde, ou seja, você não vai ficar doente. Você pode ligar, você pode usar o WhatsApp, passar uma mensagem, ou você pode acessar o site e comprar diretamente no site. E aí E aí E aí E aí E aí E aí